O que, mano? É que o... O... O legal tá filmando. O Guadaluu não aguenta segurar o hotel. Tá bom, tá bom, goleiro, tá bom, goleiro. Chama a maca! Chama a maca! Entra alguém lá! Ó, quem não jogou, não? Ah, então... Sentiu? O que foi? Fisgada? Ficou no aquecimento. Tropeçou na linha. Fizão! Ah, não. Eles vão ter a recepção? Não, não. Eles vão ter a recepção. Eles vão ter a recepção. Por que você quer a outra bola? Eu acho que eu vou ter a recepção para... Extra bola. Extra bola. Você tá filmando? Só. Tô tentando, né? Eu não aguento segurar muito. Eu vi uma dessa aqui lá fora, mano. Não sei se é a tua. Tem cedo que tá aí, né? Por que eu? Não tô na foto. Vamos. Ae, presidente! Sê é mão de pau, hein! Agora que você começa a filmar, Não, isso aí não pode Isso aí é só pra ficar na memória mesmo De quem viu Olaço mesmo Olaço, olaço Que isso Ô louca, não vai na primeira curva não O pastor tá deitando hoje, hein Que isso, hein O que é isso Não dá nem água Acabou de tomar o gole Esse menino Deixa não, André O André, o que é isso? Deixa eu ir procurando aí, o Camino da meia bola O mais fácil é ruim, cara O mais fácil é ruim Ele até parece com baixinho Tá colocando foto aí no Facebook O que é isso, hein É só chutar que vai aí, tá fácil, hein O que eu vou falar pro Gomes, hein Mão de alfaça Ô peneira Ô mão de alfaça Perdi o gol Pô, assustou Sem replay aí Mão de alfaça, mão de quiaba Mão de quiaba, mão de pau Peneira Cara, tinha um cara lá no colete Que o Galé começou a chamar ele de peneira O pessoal chama ele até o de peneira Pegou Os caras chamavam o Gil do César lá no Corinthians Que ele estava lá no Cássio De bom de jacaré É, com o bracinho curto Porque ele não conseguia chegar nas boas de jeito nenhum Como é que ele jogou tão tempo no time titular, cara Mas na hora O Cássio não era a reserva dele? O Cássio era o terceiro O Cássio muito melhor que ele, cara Faltou a oportunidade Faltou a oportunidade que entrou, né Ele errou, né, contra a ponte preta Contra a ponte preta, contra o Santos também O Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista Ele vem mais pra divertir na rada Ele não joga não, mas ele que dá risada Ele vem só pra falar Vai, meu cameraman aqui, ó Tem que ficar, mano Ó, cadê o radinho? Os caras têm que estar me falando Têm que estar me falando, mano Tô perdendo os dois Tô olhando lá assim Tô olhando Chego em casa e só vai ver Só zampada Não tem fio que você ficar desenrolando e levando Tem que ter que comandar aí o braço, cara É Domingo Tá com quatro times de... 24 pontos contágenos Um no gol, cinco na linha Não, é... Não tá tá aqui, nós estamos cá Então, mas aqui tá jogado qual? É um no gol, cinco na linha O sonho é um no gol, cinco na linha O que você quer? O que você tá pegando? Oi Eu tô censurado, a censura me prendeu Eu tô pagando meus advogados, tô sendo processado Então tem que manter a calma agora Aquela parada, rapaz Eu falei, esses caras não tem o que fazer Você viu a foto lá Lá no topo do prédio Um assim, na quina O outro caiu já, né? Aí ele colocou, não vai cair não Os caras não tem o que fazer Não cai não, não cai não Já tá lá embaixo Já não cai não Se o Palmeiras cair vai ser uma punhalada do meu coração Palmeiras e Oeste, clássico paulista O que é isso? Olha lá, perdeu, tchau Oeste? Ô João! Ô João! Só você que a gente tá perseguindo Só você Ô Fulvio, a galera ainda não Ô Fulvio, cadê você? Não vai jogar não? Cadê o Fulvão? Ô Jonas O que você acha do seu goleiro? O que você acha do seu goleiro? O goleiro é um espetáculo Ele defende até bola que vai pra fora, rapaz Mas a que foi dentro ele não defendeu Então, porque a gente tá achando aqui Que o seu time perdeu por causa do goleiro Fala parceiro, é assim que a gente é um time que tá jogado muito mal, cara Os dois cheidando lá, eu não sei o que tá parando Ai! O primeiro acampamento que ele foi, gente Primeiro lance do jogo, cara O primeiro acampamento que ele foi, o primeiro lance do jogo Peguei um bicicleta e fez um golaço Jogo Ah, passou? Pera aí, ele só veio pra brincar, rapaz Para, para Foi um golaço, cara Aquele gol foi... Mais bonito que o de hoje? Mais bonito que o de hoje O de hoje foi lindo, mas aquele dia... Porque foi uma de costas, foi perfeito Aquela bicicleta O mais bonito foi lá no acampamento Eu tenho um futebol card dele, cara Eu tenho um futebol card dele ganhando pinitão Há 30 anos atrás, cara Vou ficar boa imagem aí, hein, cara? É Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá marcando aí? Oh O Duarte tá marcando Homem! Alois Alois Alois, em cima da bola, Alois Alois, só tranquilo Ele vai ficar bravo O único gol que ele marcou aqui até hoje E eu não gravei O gigantão, o irmão do Eza Não gravei, não deu tempo Meu irmão, meu amor de amor de Deus Não gravei Primeiro gol que ele marca aqui, ó E eu não vai... O primeiro gol que ele marca aqui, ele vai ficar doido Ele vai chorar, meu irmão Ô, louco O que é isso? O Dom Pietro ali não fala assim, não, cara Quem é esse aqui? É o Pac que veio hoje brincar com a gente Quem? O Pac É o Pac É o Zizal É o Zizal E ele mora lá em Gatwick, lá Ele mora em Gatwick? É, ele vem, sai do escritório, vem jogando e depois vai embora É, ele vem, mano É Para, 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 para Os japonês gostam de futebol, né? Gostam E o Shushi também E ele gostou do ambiente também, né? E ele gostou do ambiente também, né? É no Japão, né? Marquinhos Fala aí, meu irmão O que você tá achando do jogo? Eu tô com... Bom, meu irmão Tá, tá duro pra assistir, né? Que... Tô com perna de pau junto, assim Fica uma coisa muito... Que motivante Depois do golasso que o Pastor marcou Ainda você fala que tá desmotivante É, isso aqui é o problema, né? Os craques tão do lado de fora agora, né? Eu tô aqui... Eu que saí, né? Foi uma... Algo imprevisto, né? Que pegou dois gols lá rápido, mas... Fazendo a vida É, manter treinando Continuar treinando Pra próxima vez Se tiver oportunidade A gente poder fazer os gols, né? Muito obrigado, Marquinhos Eu tô na quina da bola Isso aí Não é o que precisar É só descalhar o 0800 Eu tô fazendo Eu quero que você marque um gol E vem pra câmera É, marque um gol E vem e pede a música Pede a música Pede a música É, pede a música Eu baixei na caixa Você pode começar a sair com a bola Do lado de cá Porque tá difícil eu fumar Do lado de lá Ô, baixinho da caixa Dá pra você sair com a bola pro lado de cá Porque do lado de lá Tá difícil pra filmar Boa, gente! Obrigado, obrigado! A Colômbia não veio hoje, né? Não, é... A comunidade colombiana faltou hoje O... 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 Acho que é uns 3 ou 4, né? Não, foi... Tá bom! Pode arrumar o aparelhinho pra trazer aqui O que que eu vei? O que que eu vei? O que que eu vei por falta? Ela que nós vamos ver aqui no YouTube Tira tema! Tira tema! Tira tema! O que que eu vei? A câmera não mente... Corna, corna, corna. Vai, vai, vai. Falta 4. O que é isso? Ai, ai, ai. Tinha que ter feito aquele bairro no Rafael, no Sonar. Aí ele fica irado. Nossa, já levou um aquele... Ah, não, foi ele que levou, né? Aquele lá no acampamento foi ele que levou também. Foi no acampamento foi ele que levou. Aí não pode. Não, pode mais não. Se eu levar outro... Aí já tem que ir para uma cura interior. Tem um acampamento, assim nunca fez nele. Ninguém. Tem um de igreja que tem que ir lá. Aí desvia. Se fizer outra, ele sai da igreja. A Bíblia diz que ainda é aquele que fizer isso. Eu fiquei com o pé do West aí. Aquela do Romário, assim. Ai, 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 ai. Você filmou essa? Tá filmado, hein? Tá filmado! É! 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 É jogo de amigo, hein? É! Isso é jogo de crente, é? Ninguém ganha, ninguém perde. Falta três minutos. Aqui, falta três minutos. Já quer acabar, já? É! É verdade. É! É! Filma! 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 Tá vendido o goleiro! E barato, inclusive! Vai, Luiz! Vá! Vá! Tá tomando a coxa, velho! Vai lá, Luiz! É venheiro, hein, Gênesis Ok Tá gravado, hein, Murilo Tá gravado, hein, mano Chuta, Murilo, chuta, aí, chuta Aê, Murilo Azul, azul, azul Que comédia, hein Ele se regenerou Mexeu com o brilho do homem Onde é isso? Só pra correr, Marquinhos Sai esse negócio de Flamengo, mano Sai esse negócio de Flamengo, o cara te enganou Já deu duas, né Quem é esse aqui? Nós Depois é nós Tô louco, cara Tem que dar lá o corpo esticado no chão Vai, Murilo Opa Toma, Marquinhos Vai colocar o nariz no meu chamado Aí, ó Cai no chão, cai no chão Pênalti Aqui é quebra macho, senhor É Na peixeira, mano Olha lá Pegou sem agora na última vez Se empolgou, hein Se empolgou, hein Se empolgou, deu um balão, né O baixinho da carne Pro lado de cá, mano Quer quebrar eu mesmo, hein Chuta, Murilo Olha aí, é só Que domine, hein Que domine, hein Quer moeda pra quê? Tem um Pega aqui Pega aqui, mano Tá com vergonha, mano Ó, pega um Você paga cinco depois, hein Tá filmado, hein Tem remédio pra dor de cabeça Quimioterapia Tem tudo aqui Tem? Tem tudo O que você quiser Tem nada Tá com dor de cabeça Tá com dor de cabeça Por quê? Ficar do Grêmio ontem Levou Levou o gol do Rodrigo, mano O Rodrigo é copo de leite, mano Olha lá Tá bravo, tá bravo João Paulo tá nervoso Com a equipe Que não entende A marcação errada É bom suar Talvez eu jogue no finalzinho Finalzinho Faltou cinco minutos Vai, vai Pelas barbas do Profeta Deu dois penos do guarda-roupa, cara Quem chutou, velho? Esquilado, né Nem vi, nem peguei a bola, mano Não der Nossa Não pegou, mano O cara tampou Não deu pra pegar a defesa dele Mão de quiabo Ladyfinger Acho que ele só agarra quando o Gomes tá perto Ó o Gomes tá chegando Ó o Gomes tá chegando Tá machucado Correndo tudo isso Quem? Eu não ando, velho Ó o Pac Satoro da Cajiga bateu o carro Ele tá filmando, ele quer aparecer É, né Tá filmando Nem riu, quer dizer Nem riu Vamos lá, Flanquista Existe, não, Flanquista Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai, toma, vai, toma Vai, toma Eu vou mandar esse vídeo pro Gomes Não! Não! Não precisa ser colente? Não, não, não. Dá um gole! Não, não, não. André, não tem remédio aqui? Tem nada? Tem nada? Tem quimioterapia. Quem é o meu dedo? Não tem, não tem não. Dá um aí, dá um pra ele. Olha lá, machucou! Vai lá, machucou! Ah, tá filmado! Vai lá, machucou! Machucou! Olha lá, meteu uma migué, sentou no canto. Ô, João! Vem dar uma entrevista aqui! Eduardo, vai aí! Eduardo, vai aí! Eduardo, vai passar um pouquinho. Passa um pouquinho. Passa um pouquinho. Segura aí, meu celular e depois tem.